Vamos dar uma volta no mundo automotivo? Neste vídeo, abordaremos as últimas novidades do setor automotivo, trazendo informações relevantes. Nova Fiat Strada 1.0 Turbo, novo Hyundai Primo do HB20S, feito para brigar com Virtus, a volta dos carros populares do Brasil e muito mais. Com isso, pretendemos trazer para você uma panorama atualizado sobre as tendências e movimentações do mercado automotivo. Mas antes, caso for novo aqui no canal, já aproveita e se inscreva, deixando aquela força, com seu like. Amigo espectador, a Stellantis, uma das maiores montadoras do mundo que engloba marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e outras, está em discussões com a União para tentar reduzir os preços de seus carros no Brasil. A empresa alega que a carga tributária do país é muito alta e prejudica a competitividade da indústria automotiva nacional. Segundo a Stellantis, a carga tributária representa cerca de 50% do preço final de um veículo no Brasil, o que torna os carros produzidos localmente muito mais caros do que em outros países. A empresa tem enfrentado dificuldades em manter sua posição de liderança no mercado brasileiro devido à concorrência de marcas estrangeiras, que muitas vezes oferecem modelos com preços mais acessíveis. Diante disso, a Stellantis tem buscado apoio do governo para reduzir a carga tributária e tornar seus carros mais competitivos no mercado. O assunto está em discussão, mas ainda não há previsão de quando haverá uma solução definitiva para o problema. Nissan Sentra 2023 esgota pré-venda O Nissan Sentra 2023 esgotou sua pré-venda no Brasil em poucos dias. O sedã médio passou por uma atualização visual e tecnológica, trazendo novidades como câmera 360 graus, sistema de som Bose e assistentes de condução. A versão topo de linha, chamada de SL, custa cerca de R$ 150 mil e vem com teto solar panorâmico, bancos de couro e faróis em LED. O novo Sentra também ganhou novos equipamentos de segurança, como controle de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa e frenagem automática de emergência. Além disso, o sedã ganhou um novo motor 2.0 de 147 cv, que substitui o antigo 1.8 de 144 cv. Com essas novidades, a Nissan espera aumentar as vendas do Sentra no mercado brasileiro e competir com outros modelos como Toyota Corolla, Honda Civic e Chevrolet Cruze. GWM oferece revisões com preço fixo e garantia de fábrica. A Great Wall Motors, marca chinesa conhecida como GWM, está oferecendo revisões com preço fixo e garantia de fábrica para seus carros no Brasil. A empresa, que chegou ao mercado brasileiro em 2020, tem como objetivo conquistar a confiança dos consumidores brasileiros oferecendo serviços de pós-venda de qualidade. Segundo a GWM, as revisões têm preços fixos e incluem troca de óleo, filtro de ar, filtro de combustível e outros itens essenciais para manter o bom funcionamento do carro. Além disso, os clientes da marca têm garantia de fábrica de 3 anos ou 100 mil quilômetros rodados. A GWM tem uma linha de carros que inclui SUVs, picapes e veículos comerciais, e está investindo em ações de marketing para aumentar sua presença no mercado brasileiro. Hyundai Verna 2024 chega ao mercado como primo do HB20S A Hyundai apresentou o Verna 2024, um sedã compacto que chega ao mercado como primo do HB20S. O carro foi lançado na Índia e deve chegar a outros mercados em breve, incluindo o Brasil. O Verna 2024 tem um design moderno e elegante, com linhas esportivas e uma grade dianteira agressiva. O interior é espaçoso e confortável, com acabamento em couro e tecnologia avançada, como tela sensível ao toque e sistema de som premium. O carro será vendido com motores a gasolina e diesel, dependendo do mercado, e deve oferecer bom desempenho e eficiência energética. A Hyundai ainda não divulgou os preços do Verna 2024 no Brasil, mas espera-se que seja uma opção competitiva no segmento de sedãs compactos. Fiat Strada 2024 é flagrada com motor turbo. A Fiat Strada 2024 foi flagrada em testes com um novo motor turbo. A picape compacta, que é líder de vendas no mercado brasileiro, deve ganhar uma nova opção de motorização para competir com outras marcas que oferecem picapes com motores mais potentes. Ainda não há informações oficiais sobre o novo motor da Strada, mas especula-se que seja um motor 1.0 turbo de 3 cilindros, capaz de entregar cerca de 120 cv de potência. Isso seria uma grande melhoria em relação ao motor atual, que tem apenas 75 cv. Além do novo motor, a Strada 2024 deve trazer outras novidades, como atualizações de design e equipamentos de segurança. A Fiat ainda não divulgou a data de lançamento da nova Strada, mas espera-se que seja em breve, já que a picape é uma das mais importantes para a marca no Brasil. Em resumo, se você gosta do conteúdo do canal, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Além disso, deseja apoiá-lo, torne-se um membro do canal. Isso não apenas dá a você acesso a recursos exclusivos, mas também ajuda a manter o canal funcionando e a produzir conteúdo de qualidade para você e para a comunidade. Obrigado por ficar até aqui. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!